Olá, pessoal. O Copom cortou a Selic de 10,75% ao ano para 10,50% ao ano. Também no noticiário tem a temporada de resultados corporativos do primeiro trimestre deste ano e nós vamos falar também da tragédia no Rio Grande do Sul e os efeitos na economia e como isso impacta os investimentos. Então, para entender mais, confira agora o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e vou apresentar aqui a mesa de hoje. Então, para falar do Copom e toda essa parte macroeconômica, a gente está aqui com Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG Pactual. Marcele, obrigado pelo convite. Sempre bom falar aqui no Radar da Semana. Vamos lá. E para falar do lado micro, das empresas, da temporada de balanços, Bruno Lima, que é analista de ações aqui do BTG. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Bom, começando pelo Copom, né? Nos últimos dias ali o mercado falava do corte de 0,25, 0,50. Na noite de quarta-feira a gente viu o corte de 0,25, mas a decisão não foi unânime, né, Álvaro? Foi ali cinco votos para 0,25, quatro votos para 0,50. Esse foi aí o principal ponto de destaque ou teve algum detalhe ali no comunicado que chamou a atenção? Então, esse comunicado, acho que ele trouxe bastante novidade em relação aos outros comunicados. Não só pelo dissenso, esse foi o mais importante, claro, mas também pelo tom que o Banco Central utilizou no texto, alterou significativamente ali a comunicação em relação aos comunicados anteriores. Vamos lá. Então, acho que para falar desse Copom, a gente tem que dar um passo para trás e falar do que aconteceu entre um Copom e outro, que foi um ambiente de bastante estresse nos mercados internacionais e não foi diferente aqui no Brasil. Lá fora, no início de abril, então assim, uma ou duas semanas depois do Copom de março, a gente teve um dado do CPI ruim para os Estados Unidos, o dado do PCI também não foi positivo e o payroll surpreendeu para cima. Então, você imagina que nesse ambiente a gente teve aí um estresse maior do DXY, o índice do dólar subiu, as unidades emergentes depreciaram, somado a isso uma escalada dos conflitos do Oriente Médio que levou o ouro para cima. E aí, num mundo onde dólar e ouro estão fortes ao mesmo tempo, não há moeda emergente que consiga, digamos assim, competir nesse cenário. E aí você tem uma depreciação do câmbio, as expectativas de inflação pioram, a curva de juros, por consequência, apresentam uma abertura. O que aconteceu com o Brasil, então, aconteceu com o mundo inteiro. E aí, no meio do caminho, teve um encontro no FMI, onde o presidente Roberto Campos, ele trouxe declarações diferentes do que aconteceu no encontro de março e, de uma certa forma, desamarrando o Forward Guidance de 50 pontos base para o corte da próxima reunião, que tinha sido colocado no cupom de março. E aí ele falou o seguinte, olha, o momento está de muita incerteza e, a partir de agora, a gente vê quatro cenários possíveis. E ele deu os quatro cenários. Algumas semanas depois, ele deu uma entrevista num canal bastante importante de notícias, e falando o seguinte, olha, a intenção desses quatro cenários foi tentar conduzir o mercado num ambiente de alta incerteza. Ele até justificou que o Ben Bernanke, que já foi presidente do FED, antes do Pau, inclusive escreveu um artigo ali, dizendo que nesse ambiente seria interessante o FED de trabalhar com cenários e probabilidades desses cenários. E foi isso que o Roberto tentou fazer. Aliás, fez. Mas acho que o output disso não foi, talvez, o esperado por ele, porque se a intenção era retirar a volatilidade, ele acabou colocando mais volatilidade. A curva de juros aqui no Brasil ficou muito sensível a qualquer dado, seja do mercado doméstico ou do mercado externo. E aí, do encontro do FMI para cá, a gente teve uma melhora desse pessimismo. Então, o pessimismo diminuiu. Então, o DXY voltou a cair um pouquinho, o ORO voltou a cair um pouquinho, a gente teve um CPI no meio do caminho, aliás, desculpa, a gente teve um payroll no meio do caminho melhor do esperado, abaixo do esperado. Sim. O encontro do FOMC ali do FED veio com um texto um pouco mais dove, ou com uma comunicação um pouco mais dove. Isso ajudou a acalmar o mercado. Então, o mercado voltou a precificar dois cortes de juros lá no FED. Então, o abril foi um mês de muita volatilidade. Chegando no dia de ontem, no COPOM, o mercado... Bom, 25 parece ser o cenário base, dado que o Roberto fez um discurso bastante duro em relação às expectativas. Mas é fato que os dados de lá para cá, do encontro do FMI para cá, melhoraram. Então, tinha gente também imputando alguma probabilidade de 50. E o fato é o seguinte, quando a gente olha a atualização das projeções do Banco Central para a inflação de 2025, ela saiu de 3,2 para 3,3. Então, vamos lá. Será que o Banco Central deveria reagir tão forte assim quando... É, por 0,1. Se eleva na expectativa, em tese não deveria. O ponto é que teve muita coisa nesse meio do caminho que aumentou, digamos assim, o balanço de riscos ou a incerteza do mercado global e doméstico e o Banco Central preferiu fazer um corte menor. Mas, como você comentou, não foi todo o Banco Central que preferiu. Foram cinco diretores. E os quatro diretores que entenderam que o corte de 50 poderia ser mantido foram os diretores que foram indicados pelo atual governo. Então, assim, eu acho que a reação do mercado no dia de hoje ao Copom, que em tese um corte menor deveria fechar a curva de juros, deveria ter uma apreciação um pouco mais do real, está acontecendo um movimento inverso. inverso, porque mesmo no tom mais duro da comunicação, que a gente pode falar daqui para frente, o dissenso de 5 a 4, sendo os quatro votos dos indicados do atual governo, pode dar a impressão ao mercado que a condução do Banco Central a partir do próximo ano será mais duro. E aí, obviamente, há uma reação negativa dos ativos de risco. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas o Banco Central também deu um tom ali bastante duro. Ele colocou que no cenário doméstico, a atividade não está mais seguindo um processo de desaceleração. Ele retirou esse trecho para falar que o mercado de trabalho está mais resiliente. No balanço de riscos, ele falou que agora demanda maior cautela no cenário. Tirou o trecho onde ele fala que as expectativas estão parcialmente reancoradas para dizer que as expectativas estão desancoradas. Pode ser uma semântica pequena, mas isso é super importante para entender a cabeça na média do comitê. E no final, na última frase, ele deu uma ênfase muito grande ao firme compromisso de convergência da inflação à meta. E aí, isso é super importante por duas coisas. Primeiro, porque ele retira o Ford Guidance. Então, a gente não sabe se vai ter mais um corte ou não daqui para frente. Está mais data dependent. E ele também tirou o trecho das condicionantes da política monetária. Olha, a depender de como é que seguirá o hiato do produto, as expectativas de inflação, o mercado de trabalho, aquela coisa toda. Ele tirou todo esse trecho. E não colocou também o firme compromisso às metas ou ao redor das metas. É a meta. Foi um comunicado bastante duro, mas esse dissenso de 5 a 4 soou Dove. Quem que venceu nessa história? Esse dissenso. Então, o mercado acabou interpretando o dissenso como Dove. Isso, de uma certa forma, suplantou o texto mais rock da comunicação. Então, o que a gente está pensando nessa história toda? Talvez a gente tenha um ciclo de corte ainda menor para a Selic desse ano, mas, a partir do ano que vem, a gente pode ter um Banco Central um pouco mais Dove ou não tão preocupado em colocar a inflação em 3%, que é a atual meta do Banco Central. Depois dessa reunião de ontem, Álvaro, a gente mudou alguma coisa para a próxima reunião de 19 de junho? O que a gente pode esperar? Então, acho que muda. Quando a gente olha, por exemplo, para as opções de Copom, as opções binárias da B3, ontem de tarde, a probabilidade de manutenção de juros na reunião de junho era de 28%. Hoje está 48%. Agora é de manhã. Como mudou, né? Sim. Então, há, portanto, um risco da gente não ter mais corte de juros. Por que há esse risco? Porque o Banco Central tira o Ford Gardens faz um comunicado duro e até o final desse ano talvez os mais rocks ainda possam decidir o caminho da política monetária. Então, a gente vai ficar completamente data dependent. A gente vai ficar dependendo do IPCA aqui dentro, vai depender do CPI lá fora, do payroll lá fora. Se essa história toda melhorar, talvez a gente tenha um corte ainda de 25% em junho ou talvez mais um em julho, levando a Selic para 10%. Agora, se não mostrar uma melhora, por que o Banco Central vai ter argumentos para cortar juros, para continuar cortando juros? E adicionalmente é isso. Além do IPCA, CPI e payroll lá fora, a gente vai ter que acompanhar ainda com mais atenção as expectativas. porque no focus de março, da reunião de março para a reunião de ontem, o IPCA de 25% saiu de 3,5% para 3,64%. E na reunião de maio e na reunião de junho, o horizonte relevante do Banco Central para a política monetária é 100% em 2025. A partir de junho, já começa a entrar 2026. Então, acho que o mercado vai olhar não só para o comportamento das expectativas do IPCA de 25%, mas também em 2026. Então, a gente vai ter que acompanhar esses indicadores para entender se o Banco Central vai conseguir continuar cortando juros. Então, assim, não está claro que o ciclo de corte de juros vai continuar. No focus dessa semana, teve uma mudança ali na projeção da Selic desse ano, né? Foi de 9,5% para 9,6%, mais ou menos. Qual que está a projeção aqui no Banco para 2024? Então, o time do CellSide, né? Ele atualizou o call para 10% hoje pela manhã. Em linha com o que a gente já lê em portfólios todos, eu já vinha pensando também ali algumas semanas. Mas, assim, o 10% pode ser hoje um cenário otimista, né? Porque a ata vai dizer muita coisa para a gente. A gente pode achar que 10% de fato é um cenário base, talvez possa ter mais cortes, mas uma Selic abaixo de 10% começa a demandar um cenário muito positivo dos indicadores macro, aqui, lá fora, das expectativas, para essa Selic abaixo de 10% acontecer. Então, assim, a ata na próxima terça-feira vai ser super importante, porque ela vai dar mais detalhes do porquê do dissenso, que não aconteceu no comunicado, e pode dar detalhes não de forward guidance, mas, assim, o que o comitê pode estar pensando para as decisões futuras. O que também não ficou tão claro. Claro, claro, o Banco Central deu ali o maior firme compromisso de convergência à meta, mas a ata pode dar mais detalhes. Então, assim, é muito provável que o mercado faça mais revisões na taxa de juros depois da ata. Então, assim, hoje é 10%, a partir da ata a gente pode fazer uma nova revisão. Porque na ata que vão vir os detalhezinhos ali, né? O que eles pensaram. O comunicado é uma mensagem e pronto, né? É, o comunicado é um texto ali de uns 4 ou 5 parágrafos, né? A ata, ela já é um documento mais extenso. E, Bruno, no cenário micro, né? Como que esse patamar de Selic hoje em dia, né? Quais setores ali são mais afetados? Como que isso a gente vê ali o impacto nas empresas? Então, acho que, assim, existe uma discussão separar, né? O que é o sentimento sobre a classe ativa e o que, de fato, operacionalmente impacta, né? Afinal de contas, por mais que a gente discute se vai para em 10 ou para em 10,25, ou para em 10,5, a gente está falando que, grosso modo aqui, mais de 300 BIPs, né? Mais de 300 pontos percentuais de fechamento de juros desde o início de queda de Selic. Então, assim, quando a gente pega o fechamento, né? Ou a redução que aconteceu, fica nítido que as empresas, elas estão sendo positivamente impactadas. Pegando, o Renner divulgou, por exemplo, o resultado ontem à noite. A gente já viu o dinâmica de inadimplência na Realize que já estava melhorando, melhorou ainda mais. Operacionalmente, a empresa está respondendo melhor a esse ambiente. Tudo bem que tem uma questão aí também, né? A atividade ainda está... A atividade está forte, está relativamente boa, isso ajuda. Mas vamos pegar um setor, entre aspas, aqui, né? Até mais... Quando a gente fala... Mais... Que acaba sendo mais impactado, assim, até do que o próprio varejo pega a Constituição Civil. Poxa, as prévias operacionais das empresas vieram muito bem da maioria das companhias. Seja do Média Alta, seja do Minha Casa Minha Vida. E isso, só que isso também... Esse ponto, ele já era válido no trimestre anterior. Então, o que eu estou querendo dizer é que, operacionalmente, a gente consegue enxergar, a gente consegue concretizar nos números de resultado, esse impacto de um ambiente de atividade melhor e de uma Selic menor. Então, assim, os setores, eles estão, de fato, sendo possivelmente impactados. Primeiro ponto. Outra questão é, realmente, o sentimento em relação à classe ativo, ação, né? Renda variável. Porque o impacto no operacional, ele existe, mas existe também um impacto na discussão do que é a tua taxa de desconto, né? O que é o custo de capital do acionista que você deseja ter como rentabilidade mínima para estar investido em renda variável. E, tentando resumir, é você pegar a tua taxa livre de risco e colocar algum prêmio para você correr o risco de investir em renda variável. O fechamento, né? Uma Selic menor, um fechamento de juros futuro, uma NTNB com yield menor, faz com que essa tua taxa de desconto, né? Com que a taxa de retorno que você, como investidora, deseja ter como mínimo de rentabilidade para estar investido em renda variável, ela vai sendo um pouco mais... Você vai discutindo o terminal disso. tudo mais constante, com taxas menores de juros, com Bs menores, você pede menos prêmio para estar investido em RV e, consequentemente, porque você busca ativos de risco. Você deixa de ter atratividade ou menos... Você tem menos atratividade na renda fixa e você passa a ter um pouco mais de atratividade na renda variável, mas, obviamente, com risco. E aí, esse segundo ponto, que é realmente o cerne da questão nesse momento, porque, quando você olha, de novo, a dinâmica operacional, os resultados, eles estão vindo bem. Agora está um pouco mais... Está um pouco mais nítido para a gente, porque a temporada, basicamente, se encerrou. Tem poucas empresas para divulgarem, mas setor de banco, setor de varejo, ainda não saiu tudo, mas já saiu as principais companhias, setor de saúde e educação, principalmente saúde aqui, no caso, construção civil, ainda não saiu, mas saiu das prévias operacionais, a gente viu a dinâmica, na maioria das companhias desses setores, muito melhores do que no quarto 323, que já tinha vindo marginalmente melhor do que o terceiro 323. Então, os balanços das companhias, de fato, estão conseguindo fazer essa travessia, ou pelo menos navegar nesse momento, nesse ambiente de juros relativamente altos, de uma boa forma. Mas, quando você discute, se os juros vão cair menos ou vão parar de cair, naturalmente, você começa a discutir se faz sentido você mover uma parte maior ou alguma parte do teu capital investido para renda variável, a despeito de métricas de múltiplo, métricas de valuation, que se mostram atrativas. Obviamente, caso a caso, tese a tese, tem condições de contorno, mas acho que hoje esse é o principal ponto que tem, de fato, não deixado o mercado de renda variável pensando no mercado como um todo, além de outras discussões globais, mas ele, de fato, performado de uma forma mais construtiva em 2024. Legal. Quero, já que a gente já começou a falar um pouco dos balanços, Bruno, você falou, já saiu a maior parte, a gente consegue, se você falar um pouco dos setores, a gente consegue ter uma ideia se essa temporada está acima das expectativas, abaixo e linha? Então, se você, porque como os setores, as empresas têm pesos diferentes no Bovespa, mas assim, por exemplo, ainda não saiu o Petrobras, que é um ativo relevante. Semana que vem, né? Sai semana que vem, já saiu o Vale. Mas tentando, a primeira percepção é que essa temporada, no geral, ela está vindo marginalmente melhor do que as expectativas. Por exemplo, pega a Reddor, foi, aí é que essa discussão de peso no índice, né? Mas, poxa, a Reddor foi uma surpresa muito positiva. Duratec, operacionalmente, também veio melhor. Gerdau veio melhor. A Vale veio marginalmente melhor. Itaú veio pouca coisa melhor, mas a qualidade do balanço veio muito bem. Santander foi uma surpresa positiva. Então, assim, a gente consegue pegar nos principais grupos, commodities e bancos, empresas que, de fato, que têm um peso importante nos setores, entregando resultados acima da expectativa. No Vale já é um pouco mais pulverizado, mas o Smartfit veio bem. Como eu falei anteriormente, agora a Renner também reportou um bom resultado. Então, assim, de novo, a primeira percepção é que realmente a surpresa tem sido muito mais para o lado positivo do que realmente para o lado negativo. Telecom, que o setor ali não é tão relevante, mas realmente se chama para o lado negativo. Tanto o TIM quanto o Vivo entregaram resultados ali em linha ou um pouquinho abaixo do que o mercado tinha, olhando o consenso de mercado e os ativos acabaram sofrendo de uma forma importante. Mas o mercado, assim como a dinâmica lá fora, na temporada dos Estados Unidos, o mercado aqui, de fato, ele está premiando, está imprimindo bem as empresas que estão entregando resultados realmente bem acima da expectativa e está punindo também, de forma importante, empresas que estão entregando resultados ali um pouco bem abaixo, mas assim... A quem do esperado? É, a quem do esperado, porque realmente você, assim, o em linha hoje, ele está, se fosse para olhar na dinâmica de preço atualmente, quando você está entregando um resultado em linha com a expectativa, o papel sofre um pouquinho. Se você entrega realmente muito aquém da expectativa e o mercado está punindo da forma mais importante. Bom, queria então agora partir para um assunto aí que está na semana, a gente vê aí no noticiário, infelizmente, a tragédia no Rio Grande do Sul. Queria entender com vocês ali, a gente já consegue entender os efeitos econômicos, porque o Estado é um grande produtor agrícola de arroz, de soja, então isso pode resultar em alta de alimentos, o impacto ali, o Estado vai demorar para se recuperar, então efeito econômico de desemprego, inflação, vocês já estão vendo ali, vamos dizer, a gente já consegue projetar o efeito econômico disso tudo? Acho que a gente ainda está tentando entender o cenário, fazer essas contas, e muito preocupado com o que está acontecendo. O governo, ele falou que 336 municípios estão em estado de calamidade pública, o Grande do Sul tem 497 municípios, se não me engano, então assim, é quase 70% do Estado em estado de calamidade pública. então é inevitável que impactos ali, acho que não só em alimentos, a Serra Gaúcha também ela tem um parque industrial importante, com empresas de capital aberto localizados lá na região, então assim, acho que ainda é difícil entender como que vem esses impactos, claro, o primeiro que todo mundo pensa é em relação a arroz, carne, que dado que o Grande do Sul é um grande produtor, então assim, acho que esses efeitos na inflação eles devem ser sentidos nesse ano, a gente ainda está fazendo as contas, mas deve ser entre 0,2 a 0,4 a mais de IPCA nesse ano, só em razão de alimentos em função desse cenário. Em relação a bens industriais, que também poderia ser um reflexo desse segmento industrial, a gente ainda não tem uma mensuração muito clara. Então, acho que o nosso trabalho hoje está tentando entender o que está acontecendo, a gente acompanha ali diariamente tudo que tem sido noticiado. Da parte fiscal, o governo do Rio Grande do Sul vai precisar de um volume extenso de recursos, o governo já se disponibilizou a fazer esse envio junto com o legislativo e também o Senado já aprovou ali a parte de que esse auxílio será apartado das metas fiscais do governo. Então, alguns movimentos já estão acontecendo, novos devem acontecer, os impactos na inflação estão sendo sentidos. Então, a gente deve, obviamente, que o output disso, além de toda a tragédia social por si só, que é o evento, os impactos econômicos também são negativos. É aquela coisa, mais a médio prazo, a gente vai ver os efeitos ainda dessa tragédia. É bem triste o que está acontecendo. E, Bruno, no lado das commodities, o Álvaro já falou ali, arroz e soja seriam mais as commodities agrícolas e também falando das empresas. Tem até um relatório no nosso site no Content falando das empresas listadas, a exposição delas, também as empresas gaúchas, tem lojas Quero Quero, o Renner, o Banrisul. Então, como que vocês estão vendo esses dois lados, assim, commodities agrícolas e as empresas listadas? Acho que só também colocando aqui toda a consternação em relação ao que acontece, fazendo os votos de recuperação rápida para toda a população do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha, Marcelo, os números, né, e alguns números eles são, assim, bem relevantes, relevantes, estou até com os relatórios aqui na frente para não fugir da estatística, a gente, o Rio Grande do Sul deve repensar alguma coisa como próximo de 15% da produção brasileira de soja, ou, na verdade, representou na safra 23, 24, isso dá 22 milhões de toneladas, então, a colheita no Estado, quando a gente olha, porque muita coisa já foi colhida, já alcançou 76% da área plantada, então, isso dá aproximadamente 16 milhões, 16 milhões e meio de toneladas. A gente acha, tentando, e de novo, é difícil, de fato, mensurar, mas a gente acha que pode ter algum impacto em cerca de milhões, de 5 milhões de toneladas remanescentes que estão no campo, mas, quando a gente olha, a região produtora de soja, ela não foi precisamente aquela mais impactada pelo evento, então, hoje, a gente acha que desses 5 milhões que estão remanescentes no campo, estimativas iniciais apontam para um impacto de 1 a 2 milhões de toneladas, esse é o primeiro ponto, arroz, ele é mais, é bem mais representativo, o Rio Grande do Sul responde por 70% do suprimento de arroz, uma produção que já alcançou 7,5 milhões de toneladas na safra 23, 24, quando a gente pensa da mesma forma, de forma análoga à soja, a colheita já teria alcançado alguma coisa com 83% da área plantada no estado, isso dá 6,2 milhões de toneladas, e, assim, estimativas iniciais apontam para um impacto que varia ali de 700 mil a, em torno de 700 mil toneladas, isso dá 7% da produção brasileira de arroz, então, de novo, é um dado que a gente estimou, que o time de research do banco estimou, fazendo algum, tem algumas premissas aqui por trás, e, por fim, nessa parte de proteína, o Rio Grande do Sul responde para alguma coisa de entre 11% e 17% da produção nacional de aves e suínos, respectivamente, o que tem nesse, acho que, o que é importante comentar nesse ponto é que, os setores são verticalmente integrados, então, o risco, realmente, do evento, da inundação, da enchente, na nossa opinião, é de restringir, de algum impacto nas restrições de cadeia de suprimento e mão de obra, que podem, eventualmente, levar a uma redução dos rebanhos já em produção. Então, isso aqui também é um, tem um a conferir também ao longo do tempo. E, quando você perguntou sobre as empresas, a gente também fez uma nota, colocou lá para ter algumas, algumas implicações, mas, pelo que a gente percebeu, conversando, levantando aqui junto às companhias, a gente não viu, olhando para as empresas, um evento específico, algum impacto específico, de forma muito significativa. Existem impactos, em cadeias de logística, algumas questões relacionadas também à operação de container, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Agora, quando a gente vê, tem uma discussão relacionada à parte de seguro, conversando, principalmente na parte de resseguro, que a gente não consegue ainda tangibilizar de forma, assim, de forma mais embasada. Então, você tem alguns impactos ali na discussão da operação da caixa de seguridade, porque, mais ou menos, 7% a 8% dos prêmios residenciais e 5% dos prêmios de habitação, eles vêm do estado do Rio Grande do Sul. Então, tem algumas coisas que, de novo, acho que esse relatório, quem quiser consultar e olhar com um pouco mais, está lá no site, mas você citou, tem duas empresas que acabam realmente são mais expostas ao estado e mais expostas, inclusive, ao próprio interior do estado, Panvel e Quero Quero. A gente, de novo, não consegue tangibilizar, mas são duas empresas aqui que elas acabam tendo uma exposição maior ao estado ali do Rio Grande do Sul. Mas, de novo, a gente foi ali tentando pegar algumas percepções, pegar algumas impressões, muita preocupação das empresas em relação às suas, obviamente, às suas próprias times, equipes, então a gente tem visto realmente muita mobilidade, perdão, muita mobilização por parte das empresas de fato de acolher os seus colaboradores nesse momento. Então é isso. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, gente. Obrigada, Álvaro. Valeu mais uma vez pelo convite. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no Ar. Lembrem ali, para ter acesso aos nossos conteúdos, de seguir o canal do PTG Pactual no YouTube, do Radar da Semana no Spotify. Eu vou deixar o link na descrição também do nosso site, do content, para acessar ali os relatórios. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí